Vamos dar grava, por favor, no livro de Mateus, capítulo 4, um pouquinho de agudo, por favor. Capítulo 4, versículos 1 e 4. Diz assim a palavra do Senhor, somos todos? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de zoar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse que as filhas de Deus, anda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, continuando, colocou-o sobre o pináculo do templo de Deus. E os filhos de Deus, atira-se abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens do teu respeito, para que te guardem. Eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. E respondeu, Jesus, também está escrito, não sentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, isso tudo te darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou, retira-se de Satanás, que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará escudo. Com isso, lhe deixou o diabo. E eis que vieram anjos. Anjos, anjos. E os serviram. E a tua palavra abençoe os nossos corações. Oremos a Deus. Está bom. Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que tu estás neste lugar. O nosso ministério tem olhos iluminados e a sensibilidade para compreender que quando a noiva de Jesus se reúne, ele honra. Ele está presente. Então fala-nos, oh Deus, sobre proteção divina. Torne isso claro nas nossas mentes e dá-nos a convicção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o povo de Deus, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, minha família, tantos preciosos de Deus. Vivemos um tempo muito interessante e importante para a vida espiritual. Um tempo em que precisamos de ativar a nossa fé para que a divina, sobrenatural e espiritual proteção de Deus venha dos altos céus para a nossa vida. É tempo de estarmos alerta. É tempo de entendermos que latos do passarinheiro, pé superniciosa, pragas, setas, são coisas costumeiras na vida da nossa cidade e do nosso país. Você tem visto, que o apóstolo tem mostrado, que essa série de mensagens é absolutamente necessária, porque a escalada da violência em todos os níveis sociais, está aumentando. Porque para mim, salário mínimo no Brasil é uma violência. Então, quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu sempre me perguntava qual a razão de estar na Bíblia Sagrada, um texto, em que Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, é levado ao deserto, passa fome, é tentado pelo próprio diabo. Eu estava perguntando a Deus qual a razão dessa passagem dívida. Deus estava me mostrando alguns fatos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Nós estamos aqui perante a humanidade de Deus. Fome, foi tentado, foi ao deserto, todas as situações que qualquer ser humano pode passar ou enfrentar. Então, Deus, na sua humanidade, quis mostrar aos homens que eles poderiam efetivamente passar por situações de tentação, de provação, de dificuldade, confrontações e enfrentamentos com as adversidades diabólicas dessa terra. Essa foi a primeira coisa que Deus me mostrou. A segunda coisa que o Senhor me mostrou é que só existe uma forma de reagir contra as adversidades diabólicas. Veja, veja você, meu amado irmão, minha amada irmã santa de Deus, três vezes seguidas, o tentador veio. Ele veio a primeira vez e disse, olha, Mateus 4, faz com que essas ferras se transformem em pães. Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, três vezes o Espírito maligno veio tentar o próprio Deus na sua vida humana. Três vezes Jesus mostrou à sua igreja como deve ser a reação ter entre as adversidades. O que que ele fez? Ele não fez uma cruz com ele. Ele não pegou uma cabeça de alho e disse, agora eu vou para o cemitério. Ele não correu para colocar um gnomo ou uma pirâmide ou um cristal. Não. Você sabe qual foi a posição dos senhores? Que é o segundo fato que Deus quer que nós servamos. Ele simplesmente disse, está escrito. E veja que Satanás voltou a segunda vez e disse assim, Olha, manda que está aqui abaixo, tira que está aqui abaixo, porque eles se susterão e dá ordens a ter respeito para que os anjos se sustentam assim. Olha, Satanás invocou o Salmo 91. Ele estava usando o Salmo 91. O que significa o quê? Que tirava o caminho para quem é essa Bíblia? Bom, se fosse nos dias de hoje, todo mundo diria que não era o diabo. Mas está usando o Salmo 91. Não é o diabo, é Deus que está falando. A terceira coisa que Deus quer que nós saibamos, é que nós temos que aprender a distinguir a voz do Deus e a voz do diabo. Porque ele estava usando o Salmo 91. Eu descobri que muitos lugares que se dizem de igreja, até tempos, eu solte, usam a Bíblia Sagrada como suposto Deus a falar. Mas não é Deus que fala a palavra. Era o diabo que estava usando passagens bíblicas. O que Jesus fez? Ele sacou da espada do Espírito. Veja que em Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Deus sabe que quando nós começamos a confessar a sua palavra, nós estamos usando a espada do Espírito na nossa armadura. Então, Jesus disse, Salve Cristo! Salve você! Os anjos vão te sustentar. Salve Cristo! Não joga isso aqui abaixo. Salve Cristo! Ele reagiu com o poder maior que existe nesta terra, que é o poder incomensurável, da maravilhosa, bendita e poderosa, e vivo a palavra de Deus. Foi o suficiente? É o suficiente. É tudo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. O inimigo não foge daquelas palavras que você coloca, se compra, aqui nós temos a venda, se compra e se coloca na geladeira. Ricardo, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. O inimigo não foge disso. O inimigo não foge daquele plástico que você põe no carro dizendo, falso todas as coisas. Ele não foge disso. Ele não foge daquela Bíblia aberta que nós deixamos brincada no Salmo 91. Ele não foge dos símbolos que o cristianismo usa, as cruzes, os bonetismos, ele não foge. O inimigo só se aterroriza quando se fala no nome de Jesus, quando se fala do sangue de Jesus e quando se usa a palavra de Deus que é a espada do Espírito. Só isso. Ele veio uma, veio duas, veio três, até que finalmente Jesus disse, arrebra-se! E ele se põe. Então, meus irmãos, Jesus teve que confessar a palavra para derrotar o diabo. Era o aspecto humano. Ele disse, eu como homem, Jesus estava dizendo, eu como 100% do homem sou e 100% do homem, mas agora aqui como 100% do homem, eu quero vos mostrar a vocês, homens, que se vocês acreditarem, e você tem que acreditar na palavra, O inimigo sai, o problema vai embora, e os anjos nos servem. Você tem que acreditar nisso, homens. Você tem que acreditar. Então, quando você acredita, crê na palavra, quando você tem versículos memorizados, quando você sabe que a palavra de Deus é vida e eficaz, E quando vem uma situação, se você diz, não, está escrito assim, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, já supriu cada uma das minhas. Que isso que te aterroriza o mal? Olha, se você trouxer uma fitinha no braço de Jesus e puser na tua geladeira é bonito, mas não funciona. Funciona quando ela sai da boca com autoridade. Então, irmãos, eu fiquei intrigado quando vi o Satanás usando o Salmo 91. Aos seus anjos, era hora de ter respeito para que te guardem. Eu descobri que o Satanás conhece a Bíblia. Agora, os crentes do nosso ministério, se eu dou graças a Deus por isso, já aprenderam que quando fazemos a vontade de Deus, há proteção divina na nossa vida. Só quando se faz a vontade de Deus. Você tem que acreditar nisso. Então, olha só, olha a diferença entre a voz de Deus e a voz do diabo. O diabo disse o quê para Jesus? Ele disse assim, Tudo isso, fiz a rei, Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou que todos os reis, disse, Tudo isso, fiz a rei, se prostraram e me adoraram. Antes ele disse, atira-te daqui abaixo. Três, as propostas do diabo sempre são malignas e pejoras aquelas, pois ele não faz a mentira. Atira-te daqui abaixo, suicida. Olha, você sabe que o suicida não entra no reino do salmo. Nem o homicida, nem o suicida, nem o matricida, nem o parricida, nem o homossexual, nem o relé, não entra. Olha a proposta do diabo, atira-te daqui abaixo. Você sabe quantas vezes o inimigo ronda os nossos ouvidos e diz assim, Isso tem que morrer, se morrer tudo se revolta. Mas nós não estamos aqui para ouvir a voz do inimigo, nós estamos. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Se o inimigo diz, atira-te daqui abaixo, olha a voz de Deus. Não temparar ao Senhor, teu Deus. Vês, irmãos, nós temos que discernir. Há uma voz do erro e há uma voz da verdade. Então é assim que o inimigo envia as suas mentiras. Por isso é que Jesus disse em João 3, 10, 13 e 27. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e esconde-as para fora. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvem a voz daquele que diz, atira-te aqui abaixo, me adora. Então, quantos satanás daria e dá para ver um crente adorá-lo, batendo cabeça? A maioria das pessoas romanas, seis parceiras, estão batendo cabeça, no centro de uma cumba. Se o satanás diz, me adore, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Irmão, o único que pode dar tudo, bens duráveis, é Jesus. Ah, se você me adorar, se você raspar a cabeça, catular a língua, o braço, a boca, a cabeça e o peito, eu vou te dar um marido novo, eu vou te dar uma esposa nova, eu vou fazer você ganhar na luteria, porque o quê? O salário do pecado é a morte. Não acredito nessa voz equivocada, acredito na voz de Deus que diz, quem me honra, quem me ama, eu o honrarei, eu o amarei. Então, Jesus usou a palavra, a espada do Espírito. Ele disse, olha, está escrito. Então, é preciso que você, esta mãe, acredite no aquilo que foi feito. Porque a única forma de correr com o inimigo foi de deixar escrito. Jesus não lhe atirou uma vela de 15 dias, escrita de cabeça para baixo, com a unha do dedo esquerdo, não fez isso? Ele não pegou um pó de perlim tintim e jogou nele? Ele não pegou areia do cemitério? Ele não fez uma corrente de 70, os 70? Ele não foi para três mães de seis fecheiras? Ele disse, só o Cristo. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado. A melhor hora para você construir as paredes do edifício é antes do vento sofrado. Se você tentar trancar as portas depois das portas arrombadas, é tarde. É hora de você se agarrar às promessas de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Existem passagens bíblicas que são, em potencial, palavras protetoras. E eu vou lhe dizer logo, vamos todos juntos para Malaquias 3, que a palavra de Deus, é que a palavra dízimo. Olha, eu não vou pregar a não ser por questões de proteção para que você aprenda a se proteger a você mesmo. Mas você sabe que Deus não muda. Ele diz em Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Há questões que Deus não muda. Ele mudou o pacto. Não é mais sangue de animais, o sangue de Jesus. Não é mais sacrifício, é por fé. Mas a questão financeira com Deus é a única questão que protege a área material. Essas passagens que eu vou ler a partir de agora são altamente protetoras. Você tem que crer nelas. Você tem que se ajudar. Então diz a palavra do Senhor em Malaquias 3, 8. Olha como é que Deus tratava a coisa financeira para que houvesse proteção na vida do povo de Deus. Ele diz assim, roubará o homem a Deus, só devia vou me roubar e dizem que roubamos os vítimas nas ofertas. Então, no antigo pacto, Deus levava tão a sério esse assunto, que disse, se você não me dizimar e não me ofertar, você está me roubando. Mas isso é uma palavra muito pesada. Não, amado, isso era a terminologia que Deus usava. Depois ele diz, com maldição, são os homens amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda. Então, eu estava dizendo aos judeus, olha só, o fato de você reter o divino gera maldição na sua vida. Claro, que no novo pacto não há maldição. Nós não temos mais maldição. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quem lhe fala é experiência honesta de 24 anos de divinista. Todas as pessoas que não são divinistas não têm a sua vida material abençoada. Então, ele diz aqui, trazei todos os divinos, ele não está dizendo alguns, todos, se eu tenho três pontos de renda, quatro, uma, me, todos. A casa do tesouro praticar e provar em ministro. Deus sempre diz em sua palavra, eu provo o homem, eu provo o homem, eu provo o homem. A única vez que ele diz, agora sou eu que vou provar. Eu sou eu que vou ser provado. Provai-me. Diz o Senhor, se eu não vos abri as anéis dos céus e não derramar sobre vós, bem, não ser livre. Até aqui, eu entendi que Deus estava fazendo um apelo às pessoas para que elas entendessem que a promessa do dízimo é uma promessa de proteção e que a bênção de Deus se chama colheita. Agora, se eu não semear, nunca colherei, que em função disso, olha depois o que Deus disse, que é a base do nosso aprientado nesta noite. Por vossa causa, se você me honrar, se você acreditar na palavra que eu estou dizendo, que eu repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será sério e todas as nações me chamarão de ser livre. Então, eu estava um dia desde se preparando a mensagem, eu disse, Deus, é que o devorador entra na vida das pessoas, que se desproteja, que não acreditam nesta palavra, que não ouvidam aquela outra voz que diz que não, acreditem em tudo o mesmo justo. Tragédias, calamidades, misérias, emergentes, situações, adversidades, sempre sendo vitória e vitória. Bastante um comércio, mas me roubavam, me faziam, lá está o devorador. Passou uma doença, já me levou não sei quanto, lá vai o devorador. E o devorador está na vida de todas as pessoas que não dão ouvidos à voz dele. Não se protegem. Então, ele disse, por vossa causa, pela fidelidade, eu repreenderei o devorador. Deus está dizendo, por vossa causa, eu vos protegerei. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, toda triste é o homem e a uma mulher não terem dinheiro, porque o garpanhoso leva tudo. Olha, tem gente que perde em doença, tem gente que perde em jogo. Irmãos, basta ver, por exemplo, todas as pessoas que ganharam na loteria esportiva, no topo-a-bola, essas grandes fortunas, praticamente ninguém tem mais nada. O devorador levou tudo. Acaba com tudo. Olha, não estamos falando de um bichinho que faz cafoné na cabeça chamado piolho, estamos falando de um devorador. O devorador, o meu Deus está dizendo, olha, por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Ou seja, eu vou proteger o teu campo, o teu trabalho e os teus bens. Isso será uma coisa tão importante, que as pessoas verão a diferença, porque as nações virão e virão assim, és feliz. Meus amados, as leis de Deus funcionam em todos os dias. As anelas do céu se abrem, vençam sem medida, vem, se o devorador estiver repreendido. Senão ele consome o fruto. O que é o fruto da terra? É o trabalho. Olha, coisa horrível, é uma pessoa trabalhar, 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 levanta-se, deita tarde, marmita, ônibus, trem, tiroteio na cidade, e depois nunca sobra nada. Porque o raio do devorador, como dizem os portugueses, está sempre cutucando a vida da pessoa. Então ele diz, eu repreenderei o devorador. E quando Deus diz, eu repreenderei, nós vamos repreender, usando as palavras dele, pelagiando-o, porque ele permite assim, mas na realidade é Deus mesmo quem faz essa obra. Ou seja, que quando você separa as premissas da tua renda, o teu dia, o teu dia, o teu perda, e traz a casa do Senhor, para que a casa do Senhor faça a obra de Deus, primeiro, você está se defendendo a você mesmo, você está se cuidando a você mesmo, você está se protegendo a você mesmo. Porque o devorador, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, se ele não é repreendido, se o devorador não é repreendido, a pessoa sofre muito. E olha, quando você é fiel a Deus, a sua fidelidade, se manifesta como? Como eu disse há pouco, na salvação de almas. Pessoas que são curadas. Quando o devorador é repreendido, glória de Deus, vem a nossa vida. em todas as áreas. Então, meus irmãos, nós temos que ativar a nossa confissão e repreender o devorador na família, no dinheiro, no trabalho, porque aquilo que você acontece é aquilo que você possui. Esta noite, Deus vai dizer a muita gente, para o devorador. se eu repreendo o devorador, Deus vai dizer-nos. Por quê? Se nós, quantas prisões, prisões de vida, de limitação, quantos jugos, quantos jugos, cesados, quantas opressões, quantos pardos, as famílias muitas vezes têm, por causa do devorador. Por causa da vergonha, às vezes uma pessoa tem, tem vergonha dos filhos, vergonha das coisas do marido, porque o devorador vai, e o que podia sobrar um pouquinho, o que podia dar até o final do mês, o devorador está sempre, devorando, devorando, tirando, sempre emergência, sempre injeção, sempre médico, sempre não sei o que, e a pessoa não vê o fruto do seu trabalho, porque o devorador come. Então, ouça e creia na palavra, reter o dízimo, é reter a bênção de Deus. Reter o dízimo, que é a prova da nossa falta de confiança em Deus. Toda pessoa que retei o dízimo, olha o que que acontece, provérbios 11, 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor, a quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais ou menos. Essa é a proposta de Deus. Ao querer o que é justo, eu vou reter o que que é justo. 90% eu retenho de Deus. 10% é de Deus. Mas se eu retener mais do que justo, seria o que? Pura perda. É por isso que o devorador entra. É por isso que a pessoa batalha, batalha, mas eu nunca vejo o fruto do meu trabalho. Claro, está desprotegido. Se eu não fosse crente, irmão, não tenta com lógica. Acredite na palavra. Nós estamos aqui para equacionar problemas, mas se a donação fica equacionar o problema de todos. Então, ele disse, pura perda, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber, será descedentado. Claro, nós estamos dando a beber pela televisão, pela rádio, milhares de pessoas. Nós vamos ter a nossa perda descedentada. Versículo 27. Quem procura o bem, alcança o favor, mas ao que corre atrás do mal, esse de sobreviverá. Se eu estou procurando o bem, ser um dizimista fiel, um contribuinte fiel, o que que acontece? O bem vem, o favor vem. Deus põe negócios na nossa vida. Portas, oportunidades, circunstâncias. É inexplicável, mas é o que a Bíblia desagrada disso. Agora, se eu não fizer isso, se eu fizer as coisas mal com Deus, o mal sobrevém. E aí que vem o devorador, aí que vem os problemas, e aí que vem os dramas da família. Seus amados, ao dizimar e ao ofertar, a provisão é tão grande na nossa vida, que os outros notam a diferença. Aos judeus, as nações virão e virão, és feliz. E eles têm razão. O povo judeu, o povo mais rico do Brasil, é o povo mais rico do mundo. Porque todo mundo é íntegro com Deus, na sua fidelidade como dizem isso. Então, reter o dízimo, é reter a bênção. É provar a conta de confiança em Deus. Quando você dizima e oferta, você está se protegendo. Você está se ajudando a você mesmo. Você vira e diz, Deus o guarda e o maligno não lhe. Vamos ver outra vez, Provérbios 8, 18 e 21, que é importante esta palavra. Riquezas e honras são comigo, beis duráveis e justiça. Riquezas e honras. Quer dizer que o fiel a Deus é honrado. Justiça, Deus faz justiça com o outro. Você não perde nada com Deus. Você pensa que pode perder com Deus, mas não pode. Depois ele diz, melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento é melhor do que a carta escolhida. É melhor você ser fiel a Deus e ter rendimento e frutos abençoados, do que você correr atrás do mal e o mal que sobrevém. Às vezes a pessoa não dizima na igreja, mas vai a um restaurante, gasta R$ 500,00 o presente, faz uma festa e perdeu a proteção. A pessoa pensa, não, se eu for a um restaurante e gasta R$ 300,00, eu tenho muito mais vantagem do que eu pegar o meu dízimo de R$ 100,00 ou R$ 200,00 e dar para a obra de Deus. Mas não é verdade. Você deixou de se ajudar a você mesmo. Deixou de se proteger. Porque Deus disse, por nossa causa eu repreenderei. O devorador. Quer dizer que o devorador eu vou repreender o devorador. O devorador fica. O devorador fica. Bom, eu tenho isso como negra de vida que eu sei que você tem que plantar para colher. Eu vou lhe dizer mais uma coisa. São testemunhos que eu tenho ouvido durante esses dias de pastores que não são sequer da graça de Deus. Não entendem muito bem a graça, mas entendem o Espírito de Deus nessa igreja. E diziam o pastor ontem à noite, apóstolo, a terra do seu ministério é a terra mais certa do Brasil. Porque vocês não vivem por sacrifícios nem por obras, vivem por fé. E ele disse, se uma pessoa tem um terreno bom, fez o exame de terra, e diz, nossa, terra é boa, é produtiva. Mas se você não trabalhar a terra, não arar a terra, e não jogar a semente na terra, o que é que essa terra vai produzir? Capim, espinho, abróleo. Sabe, eu tenho pena das pessoas que olham essa terra e, em vez de se trabalharem cada dia, com fé, estão deixando passar. Aí, na hora da colheita, vem um irmão do lado e colhe, comprou carbovo, outro já comprou a casa, outro não sei o quê, e vem um irmão só colhendo capim vinho, capim vinho, capim vinho. Essa terra é boa. Aqui, você semeou, trabalhou a terra, você se ajudou a você mesmo, você plantou, você colheu. Então, diga assim, o dízimo repreende o decorador. Ora, nós estamos aqui tratando de proteção. E onde começar a proteção, se não com a vida financeira? Porque, eu já sei que os anjos trabalham na maior espécie, que a porta anda de noite, de tarde, de ônibus, de freio, tudo isso eu já conheço. Mas eu tenho que conhecer esse fato. Em Mateus 7,2, o senhor diz aqui uma palavra muito interessante. Pois, com o critério com que julgarmos, serei julgado, e com a medida que tiver desmedido, nos medirão também. Isso significa o quê? Com o critério que eu meço Deus, ou com a medida que eu meço Deus, eu sou medido. Se eu olho para a vida, olha a palavra pré-destinação e não acredito. Olha a palavra soberania e acho que não é. Olha a palavra dízimo e digo, não, não é para mim. Eu estou medindo Deus de que forma? De uma forma pequenininha. Você sabe que nós herdamos, e eu quebro isso aqui esta noite, em nome de Jesus, nós herdamos a igreja romana o espírito de miséria com que muitas vezes as pessoas medem Deus. Sabe como é que na igreja romana se mede? Por moeda. O Papa Cristo VI, quando mandou fazer a capela Cristina, que Michelangelo pintou o pé, por nove meses deixado de saber de barriga para cima, pintando o pé, você sabe como é que ele fez? Se expomadinha. Ele dizia, cada barulhinho de uma moeda se limpando, é menos um pecado que você tem registrado no céu. E eles convenceram as pessoas dessa mentira. Há pessoas que medem Deus como? Dando-lhe umas molas. Se você quer coisas grandes de Deus, você tem que ter coragem. Se você fazer um voto a Deus, Senhor, eu acredito nisso. Eu acredito nesta... Ou tu é Zeus ou não é Zeus, ou é Bíblia, estamos aqui esperando filosofias humanas que com a... O tempo se esvai. Então, há pessoas que medem Deus e têm um critério de Deus muito equivocado. A respeito de Deus muito equivocado. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus não quer esmolas. Deus quer parte da tua vida. Mas eu quero isso sim. Porque se você trabalha o mês inteiro, recebe o teu salário, o teu salário correspondeu o quê? Trinta dias da tua vida, do teu suor, do teu sangue, das tuas lágrimas, das tuas dores, do enfrentamento do ônibus, do pêndulo, do tiro. É a tua vida. Você está ali, vendeu a tua vida, trinta dias do teu patrão para o teu salário. Quando você tira as primícias, as primeiras vendas, o primeiro fruto, e diz isso aqui, meu Deus, na realidade, o que eu estou trazendo aqui? A minha vida. A minha vida. O dízimo, conforme ao dinheiro que nós ganhamos, é vida. E eu, quando administro o dízimo da igreja, estou administrando vida. Suor, ângu, lágrimas, dores, angústias. Mas nós estamos sabendo que é daí que vem a provisão e o devorador é derrotado. Então, não meça Deus com mais uma hora, porque o que você vai receber de Deus é mal. Com a medida e o critério que você julgar ou medir, é a medida que você vai ter. E a pessoa diz, ah, a igreja é pra mim? Oh, eu quero lá saber de igreja. Você está medindo de um modo pequenininho. Bíblia é pra mim? Não é um líderzinho aí. Passou aí, meu Deus, não quer nem ouvir falar nessa raça. Mas na realidade, Deus deixa claro. Eu quando decidi dobrar a minha oferta durante essa série que eu vou pregar, eu estou dizendo, Deus, eu aqui estou medindo de uma forma abundante. Eu tenho que colher essa coisa. Deus não pode mentir. Olha o que diz Atos 20, 35, por favor. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os visitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado, mais feliz é o quê? Dar do que receber. Porque receber, tudo bem, todo mundo gosta de receber, mas ter a coragem de dar é que poucos tenham coragem. olha se os negócios poderiam ser já muito maiores. Você já poderia ter a tua casa própria. Porque quando você dá o diz e a oferta, você se protege. E mais, Deus te qualifica para você ganhar dinheiro. Você vai ter uma nova visão de vida, você vai atrair oportunidades, você vai atrair coisas boas, porque você não atrasa aquilo que é bom. porque senão atrai coisas más quando a pessoa não atrasa o mal. Você precisa de acreditar naquilo que o Espírito está dizendo à igreja esta noite. Para você colher isso tem que dar. E Deus faz o quê? Repreenda o decorador? Os benefícios da fartura chegam? Ah! E você vai ter um ministério aprovado por Deus. Segundo Timoteu, segundo Timóteo 2.1, Timoteu é um espanhol. Eis que, Timoteu, isso é uma palavra muito preciosa. Olha o que que diz Paulo quando escreveu a Timoteu. Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Então, eu procuro chegar aqui a esse altar aprovado. eu não tenho nada que me envergonhe na vida. Nada, 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 nada. Mãos limpas, coração, não tem nada que me envergonhe. Nada, nada, nada. E eu sou obreiro aprovado. Sabe o que quer dizer aprovado? É quando Deus diz, oba, muito bem, é fiel no pouco, sobre o muito que se colocarão. hoje lançamos aqui nessa igreja linda, maravilhosa, com um ar-condicionado, uma catedral. Mas, irmãos, eu não comecei assim. Eu comecei num colégio, sozinho, ninguém me ajudou em nada. Deus colocou pessoas que acreditaram na minha proposta. E sabe o que que eu fiz? Eu sempre vi Deus dizer assim pra mim, que é um anjo, tu estás aprovado. Porque uma pessoa reprovada, nós que passamos por bancos, escolas, universidades, se você vê, gente, eu comecei o curso de direito, eram 145 companheiros atolados dentro de uma sala gigante e a gente ficava do lado de fora. Sabe quantos terminamos o curso de direito? Doze. O resto? Reprovados. Não conseguiram atingir nenhum alvo. Existiram. Não aguentaram. Acharam que nunca ia dar. E os doze que vieram? Muitos colando de mim, naturalmente. Como é que foi o negócio? Oh! Claro, eu dava cola pra todo mundo. Estava dizendo a verdade que eu gosto de ver todo mundo feliz. Então, quem não fez, quem não conseguiu, foi reprovado, irmão, apresenta-se como o quê? Disse Paulo Timóteo. A Deus aprovado. Eu não quero andar aqui em cima reprovado, senão a igreja não funciona. o espírito se apaga. O espírito se entristece, pastora. Não adianta isso. Isso aqui não se pode brincar. Isso aqui não se pode brincar. Porque as pessoas são habituadas a olhar pro pastor, pro anjo da igreja, é mais um homem de terra. Não sou, não. Não sou, não. Então, você tem que se habituar que isso aqui é um contexto de Deus. Quem nos ajudou pra fazer isso tudo que Deus, através do povo do Senhor, que acreditou nessa proposta? Pastor, nós vamos fazer muito mais. Meus amados, nós temos que comprar uma estação de rádio. Mãos, eu tenho uma proposta lá em cima pra comprar uma estação de rádio. Não é muito caro, não. 50 quilowatts. Pega o Brasil todo. Pega a América do Sul toda. Eu prego em espanhol, eu prego em francês, eu prego em inglês. Nós podemos fazer coisas grandiosas. Mas eu quero que o povo desse ministério se apresente perante Deus aprovado. Sou fiel, sou dignito, sou íntegro na obra de Deus. Nada me envergonha. Um obreiro que não tem que se envergonhar. Você sabe o que é um obreiro envergonhado? Como é que estão as coisas lá em casa? Tudo ruso. Se o carro quebrou, geladeira, parou. Vai condicionado, pifou. Luz, não tem. E o dinheiro? Ih, acabou no dia 2. Recebi no dia 1, dia 1, dia 2, eu não tenho. Mão, isso aqui é uma pessoa que tem que se envergonhar. e o inimigo sabe quem são, porque ele conhece a Bíblia, ele sabe pelas manifestações da confissão. Eu nunca me esqueço disso. Na ilha do Governador, quando eu fui pastor, tínhamos uma família que a esposa era até o divinista, o marido, os filhos todos divinistas, a esposa e os filhos todos abençoados. O marido não era. Mas dentro da Bíblia, ele tinha folhetos sobre o Bíblia. Ele passava para todo mundo que fez a divinista, fez a divinista. E um dia eu chamei esse irmão e falei assim, eu estou sempre vendo o irmão mal das pernas. Então a mulher, sempre feliz na igreja, seus filhos, todo mundo arrasou em três, trabalha na vaga, não sei o que, todo mundo desde isso. E você sempre arrastado. E eu disse, o irmão gosta muito de distribuir esse folheto aqui. O irmão é divinista, ele falou, pastor, o diabo sempre me põe um negócio. Eu preparo o chefe, e o diabo vem vaga. Então eu me engano, eu tenho que pôr assim, 125 reais, eu ponho 165. E quando eu não tenho mais coragem de fazer o cheque, eu estou nisso há três anos, pastor. Você via sabe uma coisa? Os filhos, vêm dos filhos, a mulher sempre peralquinha, o marido sempre tudo mal, na parte todo rasgada, calça com oito vincos. Pior do que mais passando o ferro, pastor. Vincos, 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 cheio de vincos. Você olhava pra ele e você diz, devorador. Como é que o irmão se chama? Devorador. Ele em vez de se ajudar a si mesmo, sendo que ela, Deus, ele diz assim, devorador, vem e devora todo. E o devorador diz, é, brinca comigo? Eu não sou violista, barroca, não, eu sou devorador. Eu te arranco o teu salário, te quebro o teu custão, eu te revento todo contra a parede. Eu vou te dizer uma coisa, diz-me oferta, protegem, diga protegem, promovem, diga promovem, prosperam, e me ajudam. Agora eu vou te dizer uma coisa, é inacreditável, por isso Deus me disse, Miguel, tenha a toragem, porque coisas vão mudar, olha, haverá gente muito abençoada aqui, esse nome. É inacreditável que num rebanho tão grande quanto nós, nós somos mais de 45 mil membros, às vezes, menos de 3 mil dizimãos. Inacreditável quantos poucos confiam em Deus. Você precisa de acreditar. Mas como eu venho pouco, seja fiel, repreenda o devorador num pouco, porque Deus coloca sobre muito. A viúva que foi lá, como tinha um gasofilácio, ela pegou a última moeda e jogou, não tinha mais nada. Ela disse, Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu tenho uma coisa que pode mudar, ou mais nada. A minha confiança em Deus. Minha confiança em Deus. Então, você precisa de acreditar que o teodismo representa a salvação de almas, evangelização, curas, milagres. E eu queria terminar lá nesses minutos finais. Uma passagem que eu já li milhões de vezes, mas que hoje veio a minha mente ao meu coração. Venha comigo, por favor, ingênuo, se eu estou lhe falando antes do Moisés, tá? E depois, diabos temos que ter meio elemento da pessoa, não, atira daqui abaixo, não precisa nada. O diabo às vezes diz para a pessoa que não dizime, que ele mesmo é o devorador. Porque quando ele diz não dizime, ele vai dizer, se você não dizimar, eu vou te tirar muito mais do que o teu dízimo. Claro! Se você der o teu dízimo para a igreja, está fechada a porta. Se você não der o dízimo, se eu não te ajudo, eu vou te tirar muito mais do dízimo. Se a pessoa que poderia andar 100, 200, eu não sei, salário de cada um, se a média da nossa igreja é de 47 reais por dízimista, ou seja, a média de 460 por cada dízimista que dizima na igreja, se a pessoa que poderia dar 50 de dízimo, por exemplo, não dá, sem medo. Aí vai o diabo, ele quebra dois pneus do carro, tira-lhe uma bateria, o filho adoeceu, vai para o médico 150 reais de consulta. Claro, foi o dízimo, não tem nada. E o devorador fica isso mesmo. Não dizima, não. Não se proteja, garoto. Fica dentro, que é para eu poder se devorar. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está falando sério, a igreja é para nós. Nós temos aqui empresários, profissionais liberais, executivos, nunca fizeram a ousadia de dizer assim, poxa, eu vou pegar 5, 10 mil reais e vou fazer uma grande sementeira para Deus, um voto sacrificial. E Deus vai dizer, muito bem, correr para trás do bem, eu vou te dar honra e vou te encher os teus tesouros. Então, venha, por favor, comigo em Gênesis 4, versículo 3, diz assim, aconteceu que no fim de um estente trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim chegou lá meia dúzia de mandiocas, quatro cenouras velhas, um tepinique, com umas coibes, qualquer coisa. Chegou lá e entregou ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, trouxe o bismo, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Olha o que que a Bíblia diz a quem trouxe das primícias. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua. Então, ele trouxe as primícias e trouxe mais gordura. Ele trouxe o dízimo e a oferta. E Deus disse o quê? Eu me agradei de você. Depois, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim deu uma esmola só para Deus. Agora, a meia dúzia de covos tronchudas, espinatas velhas, canro de parmiers, que aqui no Brasil se chama de palmí, que é coração do palmeiro, não é? Canro de parmiers. Eu estou lá num prato de farofa e disse, olha aí Deus, toma aí, você vai comer farofa. E disse que ao passo de Caim de sua oferta não se agradou. Sabe o que aconteceu com o Caim? Tirou coisas sobre a maneira caídas e desfei do seu semblante. Então, ele disse ao Senhor, por que você é virado? Por que desfei do seu semblante? Agora, Deus disse uma coisa que marcou a minha vida essa parte. se proceder bem como fez o teu irmão Abel não é certo que serás aceito? Eu procedo bem como? Quando eu diz irme, quando eu quero, quando eu amo os meus irmãos, quando eu respeito o meu pastor. Eu não sei que tem gente aqui na igreja, trabalha aqui na igreja e não fala comigo. Venha do meu suor e não fala comigo. Não cumprimento os meus irmãos. fazendo isso. Criando problemas uns com os outros. É uma coisa terrível. Se procederes bem, terás aceito. Quer dizer, toda pessoa que procede mal não vai ser aceito. Eu vou lhe dizer uma coisa, um recado para os pastores que eu dou a semana. Eu recebi um telefonema há pouco de uma pessoa dizendo assim, pastor, cuidado, porque vieram comentar aqui de uns pastores da igreja que vão entrar com ação trabalhista contra a igreja que dizem que além de pastores, também trabalham não sei o que, não sei o que. Se procederes bem, será você. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já vai com a porta e o seu desejo será contra ti. Cabe a ti dominar. Então, eu só deixei esse recado mas eu disse que não entende contra a obra de Deus. Não entende contra a obra de Deus. Se você está aqui como pastor, ganha do meu ministério, está aqui por minha causa através de Deus ou de Deus através da minha vida. Então, há um comentário, um zum zum, tem pessoas que dizem, não, mas vamos a gente de trabalho, nós somos pastores. Nós também fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos aquilo. Não basta isso, tendo a saber. Todas as pessoas que procederam mal contra esse ministério caíram que nunca mais se levantarão. Só Deus disse a Caim, olha, se tu procedesses bem como fez Abel e trouxas o seu cordeirinho e trouxas a sua gordura, eu não te iria bem. Mas se tu procedes mal, se tu me medes como uma esmola, se tu me trazes qualquer coisa, se tu me fazes uma esmola e esperas o quê? Olha o pecado aí na tua frente. Ou seja, toda pessoa que não concorda com as primícias do pecado fica na porta dele. O pecado fica rondando a porta dele, o dia inteiro. E aí vem as emergências, as tragédias, os problemas. Então, se cabe a você dominá-lo. Cabe a você dizer essa noite, olha, eu não quero sair daqui essa noite aberto ao devorador. Eu não quero sair daqui essa noite aberto ao devorador. eu quero sair daqui essa noite com uma véu. E Deus disse, ele fez bem. Ele não me deu um animal manto, um animal cego, coxo, como Deus reclamava dos judeus que davam animais imundos de coxo e cego. Deus disse, eu quero melhor. Eu não sou melhor para você? Sou. Mas eu quero melhor. Então, eu termino dizendo-se a igreja de Jesus. Você tem que acreditar nessa palavra. A tua vida só prosperará se tu aprenderes que dependes de uma sementeira para ver uma colheita. Ensine-se aos seus filhos, ensine aos seus netos e você vai ver como Deus é surpreendente, como Deus honra com bens duráveis aquele que confia nele, aquele que acredita nele. Assim fez, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos todos ficar em pé? Levanta as suas mãos para o céu. Senhor Jesus, eu sei que o devorador esteve devorando a vida de muita gente, o fruto do trabalho, Pai. Esteve devorando o fruto do trabalho, Senhor. Estou vendo até por vezes que a pessoa se sinta envergonhada, Pai. Porque o devorador vem e rouba o sacrifício de um mês de trabalho, mas nós não vamos permitir mais isso aqui. Nós dizemos ao devorador para sejam retreendidos. esta noite. Ordenamos que o abenço de Deus, os tesouros de Deus, os bens duráveis de Deus venham a tua vida. E que tu sejas protegido nesta noite para que nem o gafanhoto, nem o devorador, nem a serrugem, nem a traça, nem a contamina, nem o homem mau, nem o sanguinário, nem o violento, toque na tua vida. Eu te abençoo desta forma. Eu ordeno e que pare agora o devorador na tua vida. e que Deus te proporcione portas grandes que tiveram fechadas até hoje. Grandes negócios, grandes oportunidades, grandes ideias, grandes soluções. Deus pode fazer infinitamente mais empresário comercião, profissional, liberal, executivo, estudante, funcionário, aposentado. Deus quer que você tenha bens juráveis que os seus vagares se enchem. Em nome de Jesus. E que aqueles negócios estão presos a muito tempo. Que se derrolem esta noite. Em nome de Jesus. aquelas causas que estão amarradas cheias de nós que não andam. Aquela aposentadoria que não sai. Aquele concurso, aquela prova, aquele negócio. Venha esta noite das suas mãos de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você receba agora coragem para nunca mais o devorador está na tua vida para que sejas fiel ao Senhor. E a grata do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as outras controlações do Espírito Santo se manifestem eternamente na tua vida desde hoje para frente. Todo povo de Deus diga amém! 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 Diga o devorador está repreendido! Amém! Todo Deus está na minha vida! Glória a Deus! Olha o irmão do lado dele um abraço e diga quem todo Deus está na nossa vida! Boa noite! Bom feriado! Bom descanso! Igual que estaria!